Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aprendi e hoje é dia de falar do kimono. É um traje utilizado não só por competidores de artes marciais. Então já curte aqui esse vídeo se você apoia o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e para você aprender todos os dias. O termo kimono é de origem japonesa e significa coisa de vestir. É um traje típico japonês, de lá do Japão, né? E é bem comum ver as pessoas de todas as idades com essa roupa que já virou uma moda aqui também no ocidente. Essa palavra passou a ser conhecida no século XVI quando os navegadores que chegaram no Japão questionaram qual era aquele traje que eles estavam utilizando e a resposta era sempre a mesma, né? Kimono. Não se trata aí apenas de uma roupa qualquer. O kimono passa uma mensagem através das suas cores, o estilo e o material. Esses detalhes visuais das roupas podem representar o estatuto, idade, estado civil, parentesco de quem está utilizando. É realmente uma identificação. Porém, atualmente existe uma adaptação do traje para agradar o público mais jovem. É claro que preferem um estilo mais moderno e mais informal usando o que chamamos de fashion que é um kimono. Existem vários tipos, tá? Tem os mais simples para o dia a dia, tem os kimonos de mangas curtas, os kimonos de manga longa, os kimonos reservados especialmente para ocasiões especiais como casamento e outros. E o kimono pode pertencer a uma entre duas grandes categorias, tá? O afuku, que é vestimento do estilo japonês, e yufuku, que é vestimento do estilo ocidental. Além disso, há também vários tipos de kimonos, tá? Entre os principais tem o kurotome soji, e o hirotome soji, e também o furi soji. E como a gente já sabe, tá? O kimono é também nome de traje de lutas, né? De praticantes de luta de jiu-jitsu, judô, artes marciais, sabe karatê? Artes marciais japonesas? E ele é utilizado em uma faixa em volta na cintura, com a cor, que vai representar o nível do lutador. Então essa faixa representa o nível do lutador. E o que pouca gente sabe é que o nome original desse traje de luta, na verdade, é keikoji, que significa uniforme de treinamento, e um nome mais específico do que o kimono. Nesse caso, o kimono é composto por uma calça, uma blusa e uma faixa, e para cada arte marcial, o traje recebe um nome diferente, tá? Como judô-jitsu no judô, karatê-jitsu no karatê, e aikido-jitsu no aikido. Fora do Japão, o kimono é qualquer peça como essa. É como se fosse um sobretudo, com um tecido mais leve, um corte mais simples, inspirado realmente no estilo, nas cores e nas estampas japonesas. Mas a peça que aqui chamamos de kimono, lá no Japão, é a peça principal do traje completo, chamada koshoji. E é uma peça vista aí em muitos looks femininos, e que podem fazer parte aí de conjuntos com shorts da mesma estampa, ou não. É muito interessante, né, a gente aprender o verdadeiro significado das palavras, que a gente costuma ir repetir, sem se questionar, sem saber sua verdadeira origem. Eu, de verdade, não sabia todas essas informações sobre kimono, e agora a gente tá aqui aprendendo juntos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e volte aqui para aprender todos os dias algo novo com a gente. Um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!